Não adiantou nada. Nem isso, mabonha. Vou mandar trocar pilha. Não adiantou nada, não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu não ia ficar com essa cara o dia inteiro. A gente vai levantar essa. Eu ia ficar com essa cara o dia inteiro. Eu ia ficar com essa cara o dia inteiro. Até o ano do programador eu não tenho. Eu estou achando ele levantar e fazer um make. O jeito que eu não encontro Nossa gente, tem um cheiro horroroso esse quarto Nossa, mas tá fingindo demais Eu tenho que comer alguma coisa Eu não cometei, não consegui Então tá bom, espera Vai dar uma beleza Imagina essas fotos Eles querem Imagina o Vitinho sensual Não, Vitinho, nós fazemos várias aqui no Vitinho já Ela que me encoliu minhas fotos lá fora Eu acho, Vitinho, que eu quero ver Só faço fotos sexy Ai, sexuosa Ai, sexuosa Pior que é verdade, gato, não tô brincando não O Vitinho, o Vitinho, o Vitinho, vem cá Passa um pouco desse sexy pra mim Pré-treino Não, não, não Não, Vitinho, isso é engraçado Não, não viaja, porra Não, não, depois eu faço Tô mexendo contigo, palhaça Porra Caralho Porra Ai, meu Deus Izzy, quando eu fico bêbido, fico braba Eu já sou braba, eu já sou braba, na real Lá fora eu bati muito no meu namorado Tem noção disso Tadinho Bati muito nele isso Ai eu xingava ele, falava que ele era homem Olha que idiota Fico colocada Na real A Flávia ia pensando no look A Flávia ia pensando no look A Flávia, é isso Tô pensando, cadê minha blusa amarela que eu não acho ela mais aqui Vai aquele biquíni de remeir esse Não Vou comer um negócio branco, quero Quinta bagunça Não pode fazer maquiagem escura Quem falou? Outros fotógrafos Você sabe se eu sou Já fez mensagem sensual? Já Nunca vi não Faz uma pose aí pra mim Sensual, vai Não é pose, depende do cenário A melhor deles é na cama, ou em sofá Não é assim, tipo, eu não posso Fiz três vezes Então já sabe já Não, quer dizer nada Depende do cenário, né Mas provavelmente deve estar colocando no sofá Né O que é? Estão empolgados Estão empolgados Estão empolgados Estão empolgados Estou pensando Estão empolgados 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 Eu vou te ouvir aí